Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais uma sugestão de penteado para vocês E hoje eu trouxe um penteado com duas tranças em cima que acompanha a parte de trás Que é muito fácil, espero que vocês gostem dessa sugestão Se vocês gostarem, me deixem aquele gostei, se inscrevam aqui no canal Compartilhem esse vídeo com as amigas e amigas de vocês E espero vocês nos meus dois Instagrams para receber vocês partidos de mim, tá? Vou deixar informações para o meu curso online de penteados para casamentos Para vocês aprenderem penteados glamurosos, penteados básicos, simples, médio, elaborado Enfim, para aprender penteados, vou deixar o link com as informações aqui abaixo Para vocês acessarem, tá bom? Então é isso, chega de conversar e vamos a mais um vídeo de hoje Bom gente, então para esse cabelo vocês vão fazer um rabo de cavalo para trás Divide o cabelo de uma ponta da orelha a outra, ó E aí eu dividi o centro aqui, ó, mais ou menos na direção da minha arqueação de sobrancelha Que eu vou fazer uma trança, duas tranças Essa parte eu frisei, essa parte eu vou frisar agora com vocês Usando essa chapinha aqui Que eu comprei na viagem da Rússia, gente Então não sei a marca Mas no Brasil tem Vou fazer um zigue-zague aqui no meio Vou deixar uns fiozinhos aqui caído, ó Vou usar um alinho de argã Passar aqui Vou tirar o cabelo assim, ó Dividir em três e começar a trança Vou começar uma invertida, então eu começo por baixo A outra por baixo Por baixo, mais uma vez, aí eu alimento pegando um pouquinho de cabelo Repete Levando em direção ao rabo de cavalo Coloca um grampo E abre Depois eu vou repetir com esse lado aqui A mesma coisa Olha, aí chegando aqui junta Reúne os dois E vou levar a lateral Jogar lá por cima E passar envolvendo o cabelo Coloca um grampo embaixo E repete com esse lado E aqui, gente Eu acho que eu vou juntar E fazer uma trança só Eu não ia fazer isso, não Mas acho que vai ficar legal Continuando Como se fosse parte da frente Só que a frente a gente tem duas Então aqui eu quero fazer uma só Vou amarrar o elastro transparente na ponta E vou abrir Bom, gente, é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse cabelo Se vocês gostaram, já sabem Deixem gostei Se inscrevam aqui no canal Compartilhem esse vídeo com as amigas e amigas de vocês E é isso Um super imenso beijo E espero vocês no próximo vídeo Então, tchau 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 Tchau